Eu tô querendo parar de rolê, eu tô saindo só pra ver você, só pra ver você. Me anda falando muito sobre mim, só tá faltando tu admitir, que tá louca por mim. Mas desde boja de cachaça, de rolê de paredão, me curte com as amigas, vaquejadas, tentação. Mas eu sei que não, meu, eu sei de tudo dentro do seu coração. Doce é de cachaça, de rolê de paredão, me curte com as amigas, vaquejadas, tentação. Mas eu sei que não, meu, eu sei de tudo dentro do seu coração. Ontem a vez cê sonhou comigo, e pra você eu tô sendo um castigo. Tá me querendo, mas eu não quero correr o risco. Ontem a vez cê sonhou comigo, e pra você eu tô sendo um castigo. Tá me querendo, mas eu não quero correr o risco. Tá me querendo, mas eu não quero correr o risco. Tá me querendo, mas eu não quero correr o risco. Eu tô saindo só pra ver você, só pra ver você. Andar falando muito sobre mim, só tá faltando a gente, que tá louca por mim. Mas dizem que gosta de cachaça, de rolê de paredão, me curte com as amigas, vaquejadas, tentação. Mas eu sei que não, meu, eu sei de tudo dentro do seu coração. Goste de cachaça, de rolê de paredão, me curte com as amigas, vaquejadas, tentação. Mas eu sei que não, meu, eu sei de tudo dentro do seu coração. Ontem a noite cê sonhou comigo, e pra você eu tô sendo um castigo. Tá me querendo, mas eu não quero correr o risco. Ontem a noite cê sonhou comigo, e pra você eu tô sendo um castigo. Tá me querendo, mas eu não quero correr o risco. Oh, 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 oh Você tá me querendo Tá me querendo, mas não quer correr o risco Você tá se tocando diferente, meu Ziguar Tá me querendo, mas não quer correr o risco